Olá, sou a Dani Bittencourt, poeta visual, e vou mostrar para vocês nesse tutorial como montar um cenário para a construção de um autorretrato fainato. Eu vou te mostrar como resolvi a imagem. Então, desde fundo, iluminação e elementos, eu vou te mostrar como foi o meu pensamento para resolver a imagem. Primeira questão foi o fundo. Aqui a gente vai ter esse fundo infinito. A ideia que a gente roteirizou é que o fundo seja minimalista, não tem informações. A gente escolheu aqui um fundo cinza, para que também possa contrastar com a cor do tecido que eu já vou mostrar para vocês. Mas em casa, tu pode fazer ou com um lançol, ou então arrastar o sofá e fazer com a própria parede mesmo. Em termos de iluminação, a ideia é ser uma iluminação natural e volumétrica. Então, a gente pegou uma iluminação de janela, ela tem um pequeno difusor ali, que vocês podem fazer com uma cortina de voal ou algum tipo de tecido também. E nesse lado, a gente vai ter esse tecido preto, porque esse espaço onde a gente está gravando, ele tem muito branco. Então, a luz aqui bateria na parede branca e voltaria preenchendo as sombras. Como a gente quer essa volumetria para dar esse relevo no tecido, a ideia do pano preto é que ele possa absorver essa luz e manter essa sombra que a gente quer. Na casa de vocês, se vocês têm uma parede muito próxima à branca, vocês podem fazer isso também, ou com um lançol, ou até mesmo com um rebatedor. E com a iluminação natural, a gente tem que ver qual que é o melhor momento para fazer essa imagem. Então, às vezes, tu vai observar que o melhor é de manhã, às vezes de tarde. Quando a gente chegou aqui no estúdio, tinha uma marcação de uma luz rebatida. Então, aqui foi difundido com um tecido de Zolene, que é um tecido que tu pode encontrar dentro dos rebatedores, mas em casa tu pode fazer essa difusão tanto com um lançol, quanto até mesmo com uma cortina de voal. Às vezes, quando a iluminação fica muito direta, ela fica muito marcada. Essa textura deixa as sombras muito duras. Então, quando a gente difunde essa iluminação, a gente espalha um pouquinho essa entrada de luz e aí as sombras vão ter uma passagem mais suave. Então, agora eu vou mostrar para vocês os equipamentos de produção que eu trouxe, pensando em resolver, então, essa questão da imagem. Eu uso, basicamente, o meu tripé de luz e a minha câmera, que é uma Fuji X-T1. Então, eu vou montar ela rapidamente aqui para poder mostrar os outros elementos que a gente vai usar. Eu não gosto muito de usar o tripé que tem muitos recursos, porque isso vai me deixando nervosa e angustiada durante o momento da foto e vai me desconectando da minha intenção. Então, para mim, esse tripé é bem simples de montar e de executar, então, para mim, é o que melhor funciona. Ele não vai me dar recursos para poder dar ângulo na imagem e eu não vou poder virar ela de nenhuma forma, eu só vou ter altura. Mas, para mim, que fotografo em cena, funciona super bem. Eu acho que é importante a gente entender a lógica de funcionamento, porque daí vocês podem aplicar conforme os recursos que vocês têm. Não deixe de clicar porque tu não tem algum tipo de equipamento. Tu consegue fazer essa imagem independente do tripé que tu vai usar. Lembrando, então, da minha projeção de imagem, eu vou saltar aqui e o pano vai ficar voando para cima. Então, com esse pensamento, eu fiz algumas decisões na imagem para tentar resolver. Porque quando a gente cria uma intenção, é como se a gente tivesse um problema. E aí, a gente vai buscar diversas soluções para esse problema. Primeira questão, então, é a questão do tecido, que vai ser o que vai dar maior significado para a imagem. Então, para mim, o tecido era um dos elementos mais importantes que eu precisava resolver. Então, eu escolhi aqui uma cor bem neutra, para não chamar atenção, mas ele é um tecido que dá bastante volume. Isso, para mim, é importante porque vai me ajudar a construir essa sensação de movimento. Bem, como eu não tenho uma habilidade de salto muito grande, eu tomei alguns cuidados para me ajudar na construção dessa imagem. Primeira questão, eu peguei um banquinho, então, muito possivelmente, eu vou saltar direto desse banco, porque daí eu já consigo alcançar a altura que eu preciso, sem precisar saltar direto do chão. Como eu vou pular sem enxergar e sem saber muito bem aonde eu vou aterrissar, a gente separou aqui um puffzinho, que teoricamente é para eu acabar nele e não me machucar. Mas a gente também tem um colchão que pode ser usado caso o puff não funcione. Então, isso também é legal da gente ter em mente. Algumas coisas podem funcionar, outras coisas a gente vai ter que ir adaptando ao longo dessa produção. Bem, agora que eu já te expliquei um pouquinho todas as minhas decisões de cena, eu vou te mostrar como eu configuro a minha câmera. E é super importante fazer isso antes, porque aí eu não fico muito preocupada com as questões técnicas, porque elas já vão estar resolvidas. Isso faz com que eu consiga me conectar de uma forma muito mais profunda com a minha intenção e com aquilo que eu quero representar na imagem. Bem, as configurações sempre vão depender daquilo que tu quer com a imagem. No meu caso, eu quero que o movimento seja congelado. Então, para mim, a primeira configuração que eu tenho que me preocupar aqui é com a velocidade. Aqui eu botei uma velocidade de 250, que já é o suficiente para eu congelar o meu pano. As outras configurações, como abertura e ISO, vão ser aqui organizadas conforme a intensidade da luz. Eu não me importo muito com o grão, então o meu ISO está bem alto, ele está aqui 4.000. A minha abertura de diafragma está 1.6 e como o meu foco é super preciso, eu não preciso me preocupar com uma abertura mais baixa. Bem, sobre o meu enquadramento, então, ele é um enquadramento bem aberto, porque eu vou saltar, então eu preciso tanto a minha figura toda no ar, quanto todo o rastro do tecido. O puff aqui está no meu quadro, eu vou tirar, vou arrastar ele um pouquinho para o lado. O banquinho está um pouquinho no quadro, mas não tem problema, porque ele vai me ajudar a saltar mais para o meio e isso me ajuda a construir essa imagem. Então, como vocês podem ver, o fundo ficou bem limpinho, sem nenhum distrativo. Esse amassadinho do tecido a gente consegue editar depois na edição e, para mim, o mais importante é que pegue o meu corpo inteiro e todo o movimento do tecido. Como a proposta dessa imagem é justamente que eu não tenha total controle, que eu não consiga enxergar para onde eu estou pulando, pode ser que eu precise fazer algum ajuste durante a construção da imagem, mas tudo bem, porque isso faz parte. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não se esqueçam de seguir a Domestika nas redes sociais e, se quiserem aprender um pouco mais sobre autorretrato fine art, eu convido vocês a participarem do meu curso online aqui na Domestika.